Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O prédio da Igreja Nossa Senhora do Carmo está recebendo melhorias. Desde a semana passada, técnicos de uma empresa contratada estão realizando a substituição do telhado do prédio que há muitos anos não recebe reparos estruturais como esse. As novas telhas, com muito mais tecnologia e resistência, garantirão, além da maior segurança, um visual muito mais bonito ao prédio que foi inaugurado em 1959. A obra tem chamado a atenção de pessoas que transitam pelo centro da cidade e muitas vezes alguns curiosos param para ver o que está acontecendo. Música 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 Música